Aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Para a viga abaixo, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. Deixa eu começar aqui dando o nome aos pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse aqui vai ser o ponto B, esse é o C e esse daqui é o D. No ponto A a gente tem um apoio do primeiro gênero, então no ponto A a gente vai ter uma reação vertical, que eu vou chamar de VA, e no ponto D a gente tem um apoio que a gente chama de mancal. Geralmente eu peguei a figura da FITUR, mas geralmente a gente representa esse apoio como duas barras paralelas, serão essas duas que eu risquei aqui. E aí esse tipo de apoio fornece duas reações. Na maneira que ele foi colocado aqui, ele impede o deslocamento horizontal, então tem uma reação horizontal que eu vou chamar de HD e tem também uma reação de momento que eu vou chamar de MD, convenientemente associando ao ponto onde está localizado. Então a primeira coisa é calcular as reações de apoio. Para calcular as reações de apoio a gente utiliza as equações de equilíbrio, somatório e forças horizontais igual a zero, somatório e forças verticais também igual a zero, e o somatório de momentos também igual a zero. Então começando aqui pelo somatório de forças horizontais igual a zero. Força horizontal, nós temos aqui a componente dessa força de 15 kN na horizontal, que vai ser igual a 15 cos 45, positivo porque a componente está indo para a direita. Temos aqui também menos 10 cos 50, negativo porque a componente está indo para a esquerda. Coloquei o HD para a direita, então mais HD igual a zero. Nessas condições, nós temos aqui 15 cos 45, menos 10 cos 50, ficou aqui igual a 4,18. Então HD igual a menos 4,18 kN. Eu até posso deixar negativo, mas geralmente quando eu encontro uma reação negativa, um valor negativo no caso, eu prefiro trocar o sinal, no caso aqui eu vou colocar como mais 4,18. Eu tenho atribuído que ela era para a direita, aí eu vou corrigir aqui também que ela é para a esquerda. Então fica aqui o HD para a esquerda, com intensidade de 4,18 kN. De modo geral ajuda quando a gente vai traçar os diagramas. Essa figa aqui ainda é pequena, mas eventualmente a gente vai resolver problemas maiores. Eu sempre prefiro corrigir as direções das reações, quando eventualmente a gente encontra o valor negativo. Então HD é 4,18 kN para a esquerda. Do somatório de forças verticais igual a zero, a gente tem aqui mais VA, positivo porque está para cima, menos 15 seno de 45, negativo porque está para baixo, menos 10 seno de 50, também negativo porque está para baixo, e só, né? Vertical a gente só tem isso. Então implica aqui que o VA vai ser igual a 15 seno de 45, mais 10 seno de 50, já trocando o lado dos dois, né? Então VA igual a 18,27 kN. Por fim, somatório de momento para poder encontrar ali quem é o momento em D. Eu vou tomar o ponto A como referência. O somatório de momento em A igual a zero, e usando também a regra da mão direita, eu tenho aqui que o momento em A igual a zero vai ser igual a 15 seno de 45, que é a componente vertical, né? Aquela força ali de 15, vezes 2, que é a distância até o ponto A. Negativo, porque eu vou considerar a regra da mão direita, então isso aqui dá o momento negativo. Então menos 15 seno de 45. Tenho aqui também menos, pelo mesmo motivo, né? Negativo também. Menos 10 seno de 50 vezes 4. E menos MD, né? Pelo sentido que foi colocado aqui, também fica negativo. Então menos MD. Menos MD igual a zero. As componentes horizontais não dão momento, porque todas elas estão passando pelo ponto que eu tomei como referência, né? Parece que o sinal do MD também está errado, né? Vamos corrigir já. Então MD vai ser igual a 15 seno de 45, vezes 2, mais 10 seno de 50, vezes 4, igual a 51,85. Kilo newton metro. MD aqui está negativo, né? Então, passando esse lado aqui vai ficar positivo, que me disse que o MD é menos 51,85 kilo newton metro. Mesma coisa que eu fiz com o HD, nem foi de propósito, né? Mas, pelo caso, já vale aqui como exercício também. MD menos 51,85, eu vou trocar para mais 51,85. Quem quiser permanecer tudo bem também, né? Mas eu prefiro sempre trocar. E aqui está no sentido anti-horário, perdão, no sentido horário. Eu vou corrigir agora para ficar no sentido horário. Então MD tem valor aqui de 51,85 no sentido anti-horário. Então, as minhas reações VA, 18,27 kN. HD, 4,18 kN. E o MD, 51,85 kN. Então, temos as reações, a gente pode ir para os diagramas. Vou fazer o diagrama normal aqui. Então, o diagrama de esforço normal, os valores aqui eu já vou colocar em kN, inclusive. Vou fazer igual eu fiz nos vídeos anteriores aí. Vou marcar aqui os pontos. No caso, ponto A, ponto B. Só para ilustrar, né? Então, as distâncias, leiam o que está aqui, né? Se for necessário. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. No ponto A, lembrando que esforço normal, são as forças que atuam na direção do elemento. Nossa viga aqui é horizontal. Então, quem dá esforço normal, são os carregamentos horizontais. Horizontal, eu não tenho nada no ponto A. No ponto B, eu tenho concentrado. Aqui no ponto B, 15, cosseno de 45. Para a direita, né? Aqui no ponto C, 10, cosseno de 50. E lá no ponto D, o HD. Deixa eu corrigir e ficou para a esquerda, né? Vou escrever como HD mesmo. Então, está aqui o ponto A, B, C e D. Quando eu tenho alguma força concentrada no ponto, eu preciso calcular o valor do esforço duas vezes, né? No caso aqui, os pontos B, C e D. Como eu vou ter que calcular duas vezes, eu vou marcar aqui um pouco antes e um pouco depois dos pontos. E, convenientemente, também eu vou chamar esses pontos aqui, como eu vou olhar para a esquerda, convenientemente, eu vou chamar esse ponto aqui de B antes, já que eu vou calculando assim, né? Esse aqui vem antes, esse aqui vem depois. Então, esse aqui vai ser o B depois, esse aqui eu tenho o C antes, esse aqui eu tenho o C depois, esse aqui eu tenho o D antes, esse aqui eu tenho o D depois. Estou começando aqui pelo ponto A. Deixa eu escrever logo para todo mundo. Normal em A, normal em B antes, normal em B depois, normal em C antes, normal em C depois, normal em D antes, normal em D depois. Normal em C antes, perdão, normal em A, normal em A, olhando para a esquerda. Eu não estou vendo ainda nenhum carregamento, né? Atuando na minha viga, então, normal em A vai ser igual a zero. A partir do segundo, eu posso dizer que vai ser igual ao anterior, no caso aqui, o anterior é o ponto A, e vou acrescentar aí alguma coisa que entre de novo, né? No meu problema. Entre o ponto A e o ponto B, eu não tenho nenhum carregamento novo, então, permaneço com o mesmo valor, que foi zero. B depois vai ser igual a B antes, que é o ponto de antes, né? O ponto anterior. E aí, entre esses dois pontos, apareceu para a gente aqui o 15 cos 45, em relação ao ponto que a gente está calculando agora, que é o ponto B depois. Eu vejo que essa força está entrando no ponto, e está entrando, ela diz, ela fornece para a gente, né? um esforço normal de compressão, no caso negativo. Então, menos 15 cos 45. De novo, está aqui a minha cola dos esforços internos, né? Estou olhando para a esquerda, e eu tenho uma força que está entrando no ponto, e indica aqui que eu tenho o normal negativo, né? A convenção do sinal foi discutida em um vídeo anterior. Se quiser, assiste lá depois. Então, zero menos 15 cos 45, menos 15 cos 45, menos 10 e 61. Então, isso aqui é igual a menos 10,61 kN. Normal C antes vai ser igual a normal em B depois. Entre o ponto B e o ponto C, não teve nenhum carregamento novo. Então, vou permanecer com o mesmo valor, menos 10,61 kN. normal em C depois. Vai ser igual a normal em C antes. Entre o C antes e o C depois. Estou vendo aqui agora o 10 cos 60. Em relação ao ponto que a gente está calculando, que é o ponto C depois, eu vejo que essa força está saindo do ponto. Daí, se ela está saindo do ponto, indica tração. Tração é positivo, né? Então, mais 10 cos 50. Se quiser olhar a folhinha aqui também, né? Força saindo do ponto, olhando para a esquerda, indica aqui uma carga de tração, né? Positivo. Então, menos 10,61 mais 10 cos 50. Aqui é o W61, né? Mais 10 cos 50. A gente vai aí para menos 4,18. Então, isso aqui é igual a menos 4,18 kN. Normal em D antes vai ser igual a normal em C depois. Novamente, aqui eu não tenho nada entre esses dois pontos. Entre o ponto C e o ponto D. Daí, eu permaneço com o mesmo valor. Menos 4,18. E normal em D depois vai ser igual a normal em D antes. E aqui, entre o D antes e o D depois, né? Apareceu a reação de apoio HD. Então, em relação ao ponto que a gente está calculando, que é o D depois. De novo, estou vendo aqui a força saindo do ponto. Então, indica que é positivo, né? Então, mais HD. Como HD foi também igual a 4,18, menos 4,18 mais 4,18 igual a zero. Conforme eu comentei aí no vídeo anterior, né? Se fosse normal, se fosse cortante nas vigas, se a gente for olhando sempre para um lado e acumulando com os valores, a gente deve sair de um valor igual a zero, acumula tudo, né? O que está acontecendo na viga e no final, a gente deve retornar ao mesmo valor de zero. Então, como a gente já tem todos os pontos calculados, vamos traçar o diagrama agora. Então, está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, está aqui o ponto C e aqui o ponto D. No ponto A, foi igual a zero. Aliás, os valores aqui, eles estarão em kN, né? Então, o ponto A foi igual a zero. O ponto B, zero também, né? São dois valores no ponto B, mas o primeiro foi zero. Então, essa barra aqui é, não tem esforço normal, esforço normal é nulo, né? O ponto B depois, menos 10,61. Então, vou dar aqui, vou descer para menos 10,61. Deixa eu ver aqui um pouco a foi. Menos 10,61, kN. no ponto C antes, o mesmo valor, menos 10,61. São dois valores, né? Mas o primeiro deles é, menos 10,61. O segundo, menos 4,18. Então, vou de menos 10,61 para menos 4,18. E no ponto D antes, também eu tenho dois valores, mas o primeiro deles é, menos 4,18. Então, permaneço aqui constante, também nessa barra. Menos 4,18 e depois fecho com zero. Então, tenho aqui a barra B. Se fosse normal, é nulo. BC. Nós temos aqui uma compressão com valor de menos 10,61 kN. E na barra CD, compressão com valor de menos 4,18 kN. Na verdade, compressão com 4,18 kN, né? Já subentende-se que é negativo. Então, diagrama de normal, vamos agora para o diagrama antes fosse cortante. Diagrama de cortante. Vou fazer aqui do lado. Diagrama de força cortante em kN. Os esforços cortantes são as forças que atuam perpendicularmente ao eixo do elemento. Mais uma vez, a gente tem a viga, que é um elemento horizontal. Então, as forças perpendiculares são as forças verticais. Deixa eu fazer aqui um rascunhozinho também das forças, né? Fica mais fácil de enxergar. Ponto A, ponto B, C e D. No ponto A, a gente tem VA, atuando no ponto. No ponto B, a gente tem aí 15, seno de 45. No ponto C, 10, seno de 50. E no ponto D, nada, né? Não temos nenhuma carga vertical. Estão aqui as forças que atuam perpendicular ao eixo do elemento. Está aqui o ponto A, ponto B, C e D. Mesma coisa do normal, sempre que eu tenho uma força concentrada no ponto, eu vou ter uma descontinuidade no meu diagrama. Então, eu preciso calcular duas vezes. Então, aqui no ponto A, vou representar aqui o ponto A antes, A depois. Mesma coisa no ponto B, B antes e B depois. Mesma coisa em C, C antes e C depois. No ponto D, não tem necessidade de fazer antes e depois, porque não tem força concentrada. Então, acho que eu já posso tirar essa folha, né? O que importa já está colocado aí. Então, bora lá. Cortante em A antes, cortante em A depois, cortante em B antes, cortante em B depois, cortante em C antes, cortante em C depois, cortante em D. Todos os pontos aqui, eu vou fazer olhando para a esquerda. Então, eu tenho no ponto A antes. Quando eu olho aqui para a esquerda, eu não estou vendo nenhum carregamento ainda, né? Se eu não estou vendo nenhum carregamento, então, nesse ponto aqui, o cortante é igual a zero. Cortante em A depois. Assim como o normal, o cortante é cumulativo, né? Se eu for indo de ponto a ponto, então, o cortante em A depois vai ser igual ao cortante em A antes. Entre esses dois pontos, apareceu aqui o VA, né? Antes eu não vi o VA, agora eu estou vendo o VA. Como eu estou olhando para a esquerda, quando eu olho para a esquerda, eu vejo uma carga para cima, eu tenho um cortante positivo. Quando eu olho para a esquerda, eu vejo uma carga para baixo, eu tenho um cortante negativo. Então, aqui em relação ao ponto A direita, estou vendo o VA para cima. Se o VA está para cima, o VA está dando um cortante positivo. Então, aqui eu tenho o cortante em A direita, vai ser igual... O cortante em A depois vai ser igual ao cortante em A antes, mais VA. Como o VA foi igual a 18,27, então isso aqui fica igual a 18,27 quilo newtons. O cortante em B antes vai ser igual ao cortante em A depois. Entre o ponto A depois e o ponto B antes, nós não temos nada. Então, permanecemos aí com o mesmo valor, né? No caso aqui, 18,27 quilo newtons. Opa! B depois vai ser igual a B antes. Entre B antes e B depois, temos aqui 15 sendo de 45 para baixo. Como a força está para baixo, indica que ela dá um cortante negativo, já que a gente está olhando para a esquerda. Então, isso aqui vai ser igual a 18,27 menos 15 seno de 45. 18,27 menos 15 seno de 45. Nós vamos aqui a 7,66 quilo newtons. Cortante C antes vai ser igual ao cortante em B depois. Não temos nada novamente, né? Entre o ponto B e o ponto C. Então, permanece aqui com o mesmo valor. 7,66 quilo newtons. Cortante C depois é igual ao cortante C antes. Entre os dois pontos, apareceu aqui esse 10 seno de 50, que também está para baixo. Então, também indica, né? Que a gente vai ter um cortante negativo. Então, menos 10 seno de 50. E aí, 7,66 menos 10 seno de 50. Vamos a zero. Então, isso daqui é igual a zero. Cortante em D vai ser igual ao cortante em C depois. Eu até coloquei, né? Eu não tenho nada entre os pontos novamente. Então, permanece com o mesmo valor. No caso aqui, é zero. Então, está aqui os valores dos cortantes, desde o ponto A até o ponto B. Então, vamos traçar esse diagrama aí, né? Vou fazer aqui do lado. Vou fazer embaixo, mas vou fazer do lado. Então, está aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. No ponto D, a gente tem o mancal. No ponto A, a gente tem o apoio do primeiro, né? Desnecessário representar os apoios, mas é interessante porque dá uma localização, né? Do que está acontecendo em relação ao vigo original. Então, o V A, perdão, o cortante em A, zero. Primeiro valor. Depois, a gente vai de zero até 18,27. Então, de zero, eu vou subir aqui para 18,27. Todos os valores aqui estão em quilômetros, tá? 18,27. No ponto B, nós temos dois valores também. O primeiro deles, 18,27. Então, permanecemos constante. 18,27. E de 18,27, a gente cai para 7,66. Ainda no ponto B. 7,66. No B, a gente vai para o C. No C, temos também dois valores. O primeiro deles, 7,66. Ou seja, né? Permanecemos constante. E o segundo é zero. Então, 7,66, a gente vai para zero. No ponto D, eu tenho um valor que foi zero, né? Então, essa barra aqui, o cortante é nulo. Então, está aí. A barra B, cortante é igual a 18,27. E na barra BC, cortante é igual a 7,66 quilômetros. Diagrama de força cortante. Deixa eu colocar o título aqui de novo. Diagrama de cortante. Em quilômetros. Pronto. Temos o cortante. Podemos ir para o momento agora, né? Finalizado o cortante. Diagrama de momento fleitor. Kilo newton metro. Conveniente voltar a folha original, né? Então, aqui em relação ao momento fleitor. Agora lá. Eu tenho... Vou fazer o que eu fiz nos outros também, né? Em relação ao normal e ao cortante. Está aqui o ponto A. Está aqui o ponto B. Está aqui o ponto C. E está aqui o ponto D. Momento é força vezes distância. Como a viga é horizontal, a distância vai ser sempre na horizontal. Então, quem dá o momento são só os carregamentos verticais. Então, eu vou representar aqui novamente o VA. Novamente aqui, vou representar o 15 seno de 45. O 10 seno de 50. No ponto D, a gente não tem carregamento vertical, mas temos também ali a carga de momento, né? A reação de momento. Que, obviamente, também vai dar momento. Vou representar aqui no sentido que a gente encontrou o MD. Quando a gente calcula o esforço normal, se tem carga horizontal, temos que calcular no ponto duas vezes. No cálculo do cortante, se tem carga vertical, temos que calcular o ponto duas vezes. No caso aqui do diagrama de momento, se tem momento concentrado, seguindo o mesmo raciocínio, também temos que calcular duas vezes. Então, aqui no ponto D, tal qual a gente fez no normal e no cortante, vou marcar aqui no ponto D dois pontos. Um que está imediatamente anterior ao ponto D e outro que está imediatamente posterior ao ponto D. para ficar igual os casos anteriores, vou chamar esse aqui de D antes e esse daqui vai ser o D depois. É o único ponto que eu preciso calcular duas vezes, né? Porque é o único que eu tenho momento concentrado. Então, aqui nós temos momento em A, momento em B, momento em C, momento em D antes e momento em D depois. Ou esquerda e direita, né? Como queira aí. Em relação ao ponto A, eu já tinha comentado com vocês aí no vídeo anterior, né? Sempre que eu tiver uma extremidade com o apoio do primeiro ou do segundo em balanço, eu já sei que o momento é igual a zero. Então, eu posso escrever aqui que o momento em A é igual a zero. Ou, né? Que queira, posso escolher aqui calcular pela esquerda. Aí eu vejo que no ponto A eu só consigo enxergar o VA. Como ele está em cima do ponto, ele não dá momento. Então, o momento em A é igual a zero. Fica resumido, né? Momento no ponto B. Eu posso escolher calcular pela direita ou pela esquerda. Eu sempre prefiro o lado que é menor. Apesar de que a viga é pequena, mas eu vou tomar aqui o lado da esquerda. Então, ponto B. Olhando pela esquerda, eu só consigo enxergar o VA. Como eu estou olhando pela esquerda, é a regra da mão esquerda. E eu vejo aqui que o VA dá um aumento positivo. No caso, VA vezes 2. Então, o momento em B vai ser igual a VA vezes 2. Como o VA foi igual a 18,27, 28,27 vezes 2, 36,54 kNm. Momento no ponto C. Mesma coisa, né? Posso escolher calcular olhando para a esquerda. Posso escolher calcular olhando para a direita. Nesse caso aqui, eu acho mais conveniente olhar para a direita. E aí, quando eu olho para a direita, eu só estou vendo aqui a minha reação de momento. Estou olhando para a direita. Eu uso a regra da mão direita. Então, estou vendo aqui que o MD está fornecendo um aumento positivo. Então, o momento no ponto C vai ser igual a MD. No caso, a reação do momento MD, né? Que foi igual aqui a 51,85 kNm. Então, o B eu fiz pela esquerda. Vou marcar aqui. O C eu fiz pela direita. Eu não posso acumular o aumento, né? Então, tanto faz eu estar misturando aqui os sinais. Isso não vai mudar. Quem quiser, confere depois, calculando pelo outro lado. Vai ver que dá a mesma coisa. O ponto D antes. Vou calcular para a direita também, claro, né? Então, o ponto D antes. Quando eu olho aqui para a direita. Mesma coisa do ponto C. Se eu estou vendo MD, então mais MD. Já que eu estou olhando para a direita, a regra da mão direita. Então, mais MD. Então, D antes vai ser igual também ao MD. Que é igual aqui a 51,85 kNm. O ponto D depois. Vou tomar também para a direita. D depois para a direita. Ah, não estou vendo nada, né? Já ficou tudo no passado aí. Então, D depois é igual a zero também, né? Então, zero. Então, já tenho aí os valores dos meus aumentos. Posso traçar o meu diagrama. Deixa eu marcar aqui os pontos. Tenho aqui o ponto A. Ponto B. Ponto C. E está aqui o ponto D. A, B, C e D. Diagrama do aumento fletor. KNm. Lembrar que no momento os valores positivos a gente coloca embaixo e negativos em cima. Então, só tivemos valores positivos, né? Ou nulos, no caso aqui do ponto A. Então, no ponto A, o aumento é igual a zero. No ponto B, 36,54. Então, está aqui 36,54. Posso ligar com a linha reta, porque eu não tenho carga distribuída. Veremos depois também. No ponto C, 51,85. Subiu um pouco a coisa, né? 51,85. Variação linear também. Ficou parecendo um triângulo, né? Mas, certamente, aqui a inclinação é diferente. Se você fazer o desenho com régua aí, vai ver que isso aqui não é reto. Mas, enfim. No ponto D, eu tenho dois valores, né? O primeiro, 51,85. Que é esse que está mais aqui à esquerda. Então, vou marcar aqui 51,85. E o outro que foi igual a zero, né? Então, está aqui. Diagrama de momento fletor. Toda a minha viga está saindo... Está sujeita aí ao momento fletor. Suja tração na parte de baixo. Beleza, né? Então, reações de apoio HD 418, VA 1827, momento em D51,85. Está aqui o diagrama de esforços normais. Está aqui também o diagrama de esforço cortante. E o diagrama de momento fletor. Antes de eu finalizar o vídeo, deixa eu só dar mais uma dica aí que pode ser útil para a gente no futuro. Eu já tinha dito no vídeo anterior que sempre que eu tiver uma extremidade, essas três situações, né? Esse aqui seria o ponto da extremidade. Se o ponto estiver em balanço, ou se o ponto estiver em apoio do primeiro gênero, né? Ou se o ponto estiver em um apoio do segundo gênero. E, obviamente, se eu não tiver nenhum momento concentrado em cima do ponto, vou dizer que esse ponto é o ponto A. Eu posso dizer já, nesses casos aqui, sem precisar fazer conta, sem querer saber o que está acontecendo na viga, né? Nesses três casos aqui, eu posso dizer que o momento no ponto A é igual a zero. Então, na hora que eu for traçar o meu diagrama, esses pontos é garantido que é zero. Extremidade em balanço, apoio do primeiro, apoio do segundo. Momento igual a zero. Aí, eu vou acrescentar aqui uma dica agora, quando eu tiver uma extremidade com um engaste, acho que eu esqueci de falar no vídeo anterior, ou um mancal, né? Que é o caso aí onde eu tenho, nos dois, né? Aqui eu tenho uma reação, uma reação de momento. E aí, nesses casos, quando eu tenho a reação de momento, eu vou ter, por eu ter um momento concentrado, eu vou ter dois valores de momento. Um desses valores vai ser zero. Então, vou representar ainda com o ponto A. Um desses valores é zero. Então, MA igual a zero. E, né? Porque são dois. E o outro vai ser exatamente igual ao valor da reação que estiver dando no ponto, né? Como eu estou chamando a reação de momento de M, vai coincidir com MA, no caso. A intensidade é o valor da reação. Só que, além da intensidade, a gente precisa também saber o sinal, né? A intensidade é a reação, a intensidade da reação. E para que a gente consiga identificar o sinal, eu tenho que analisar aqui o sentido que está dando essa reação. Quando a gente está traçando o diagrama de momento fletor, os valores positivos a gente coloca na parte de baixo, né? E os valores negativos na parte de cima. Aí, eu vou me guiar nisso daqui. Positivo embaixo, negativo em cima, para saber se a minha reação, se o meu diagrama, né? Quando eu for desenhar, se o meu momento vai ser positivo ou negativo. Sempre que eu tiver a minha reação indo para o lado negativo, como é esse caso aqui, né? Está saindo positivo e está indo para o negativo. Aí, eu vou dizer que esse meu momento aqui, ele é negativo. Está indo para o negativo, fica então negativo. E sempre que eu tiver a minha reação indo para o lado positivo, eu vou dizer que o meu momento é positivo. Deixa eu colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu tiver na minha viga, considera que isso daqui tem alguma coisa que está acontecendo depois, tá? Carga concentrada, carga distribuída, outra coisa, o primeiro, o segundo, qualquer coisa que seja depois. Mas, o fato é que eu calculei as minhas reações e eu encontrei que essa reação aqui é igual a 10 kNm. Por exemplo, quando eu for traçar o meu diagrama, aqui o meu DMF, né? Vou traçar o meu diagrama muito fletor. Um dos valores eu sei que vai ser igual a zero e o outro valor vai ser o valor da reação, vai ser igual a 10. No caso, pode ser 10 negativo, como pode ser 10 positivo. Para eu saber se é o negativo ou positivo, eu vou analisar o sentido da força. Como ela está indo para cima, está indo, no caso, para o negativo, aí eu vou desenhar aqui em cima, que é o caso aqui do negativo. Inclusive, eu posso dizer assim também, né? Se o momento está indo para cima, o meu diagrama vai para cima. Fica até mais fácil, talvez. Então, o meu momento aqui vai ser igual a menos 10 kNm. E aí, o que vai acontecer depois, né? Depende dessas outras forças que estão acontecendo aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse mais um caso, né? A reação de momento aqui deu 3 kNm, por exemplo. Vou traçar o meu diagrama. Um dos valores é zero e o outro valor é o valor da reação, 3. Como ela está vindo aqui para o positivo, ou está vindo para baixo, né? Como queira. Então, aqui eu já sei que vai ser mais 3 nesse ponto. O que acontece depois é a função dos demais carregamentos, né? Que estão atuando. Vale para o engaste e vale para o mancal, né? Que é a mesma coisa aí. Tem um momento concentrado, né? Na extremidade. Então, se eu tiver... Último caso, tá? Para a gente finalizar. Se eu tiver uma reação aqui, que deu, sei lá, 15 kNm, quando eu for traçar o meu diagrama, um dos valores vai ser zero e o outro vai ser, nesse caso aqui, menos 15. Então, o momento está indo lá para cima. Lá em cima é negativo, então, menos 15 kNm, né? Fácil, né? Só para... Eu disse que ia terminar, né? Agora eu vou terminar, sim. Para fechar aqui com o que a gente encontrou, né? Com o que eu acabei de dizer. Vejam aqui, né? O MD ficou nesse sentido, ou seja, está vindo para baixo. E aí, na hora que a gente foi desenhar o diagrama, olha lá, ficou para baixo também. Está indo para o positivo, ficou positivo. Beleza, né? Fica a dica aí.